A CIDADE NO BRASIL Tá aberta a casinha aqui da frente Sim, então já passou a gente por aí Ah, mas acho que é a da casinha mesmo Porque a... Mas a casa de loot tá fechada Tá fechada É, tem que ver se tem alguém aqui Achou alguma coisa importante aí? Nada Vem, sobe aqui Cochila vermelha, peraí Deixa eu dar uma olhadinha Tem um M4 Corrente amarela Pra mim não Tem uma blusa, mas tá damage A casa também, tá ruim Ó, estranha Sai um dão cheio desse jeito Ninguém aqui Não é todo mundo que conhece isso aqui não, o pessoal vai lá pro litoral. É, ficou um monte de retardado, trancado nas casas lá no litoral, esperando os respawns aparecerem, sem nada na mão, ainda paga de matador, mata uma pessoa que spawnou sem nada, ainda faz festa. Tem coisa pra lá? Tem, pra lá sei. Vamos ir lá no final. Deitando, rolando. Ah, que lugar maneiro. Casa de lute lá embaixo também tá trancada, perto dos hospitais. Castela. Oi. Tem um cara em cima do hospital. Tem? É bugado, olha pra lá. Fica de olho mesmo. Não. Quem atirou? Ih, eu atirei. Caiu. Boa. Não é bugado não. Caraca. E eu tô aqui dando mole, tipo, demorei pra te avisar. Não demorei pra te avisar, avisei, mas tô achando que o cara tá morto. É você que tá embaixo, né? Sim. Cuidado. É que eu subo. Ele tá com capacete, eu tive que atirar no peito. Tirei ele na cabeça, não. Ok. Cuidado. Pode invadir. Depois a gente olha essas casas de lute aqui. Tô logo atrás de você. Cuidado, hein. Vai mirando. Cadê você? Você que fechou a porta? Aonde? Não, tô no corredor. Eu tô em cima do hospital já. Fechou a porta aonde? Entendi. O cara deslugou? Tá caído aqui. Tá caído. Tava sozinho. Se estiver vivo, deixa eu atirar. Não, dá um dia. Tá. Ainda pensei em atirar porque ele tá de capacete. Eu atirei no peito. Vê se ele tá de capacete mesmo. Tá de capacete, tem comida. Nossa. Pega a munição dele. Vivo? Será? Pode pegar tudo dele. Não, tá morto. Deu guia, tá morto. Pode pegar e vamos sair daqui. Ó, mentira. Tá vendo? Esse jogo tá errado. Como é que tá damage de capacete? Eu não atirei. Fico olhando aí a porta. Mas deve ter pego... Já estragado ele, pô. Cara, como é que o cara dá assim mole de ficar em pé aqui, cara? Tá ruim. Pega a luva dele. Tá com luva? Eu tô com luva. Então vou pegar que eu tô com a luva. Muita coisa estragou. Como é que você sabe se ele tá morto? Tá hide body, né? Tá hide body. É. E deu guia também. Cara, será que o cara tava alugando? Eu ainda perguntei se era você, né? Porque eu fiquei na dúvida. Pronto, posso enterrar? Pode. O retardado é cheio de coisa estragada no corpo. Pode chamar de onde eu tava dando, cara. Vamos descer. Bora. É que enfim eu matei alguém que eu vejo o corpo. Putz grilo. Falei que eu sou melhor de assalto. Esse negócio de knives deve terminar. Olha esse remédio aí. O rolê só tem esse negócio aqui que eu tenho medo de pegar porque as vezes eles não falam que vai passar e eles bebem. O que é que eu tenho medo de pegar? Cadê você? Tô atrás de você aqui. Cara, eu sabia que tinha um hospital não. Vamos ver se tem salinha aqui atrás. Olha aí. Cuidado com essas portas fechadas aí. Já abre mirando. Cuidado com essas portas fechadas aí. Cuidado com essas portas fechadas. Vamos cair fora. Nada de salinha? Nada. E essa vitamina aqui tá ruim? Tá ruim. Cara, eu acho que o cara tava logando o castelo. Tava não. Ele tava olhando pra lá então? Tava olhando alguma coisa. Ele tava com arma em punho. Ah, então eu vou olhar só pra ele ver na hora. Ele tava com arma em punho? Ele tava de costas pra mim. Foi muito rápido. A primeira coisa que eu pensei foi perguntar se era você. Que você podia ter subido pelas escadas de trás pra brincar, sei lá. Aí eu perguntei. Quando você falou que não, eu atirei. Achei que ele tava bugado. E o zumbi? É... Vou pegar ele. Dois vezes. Pega. 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 E aí galera, Miss Brue matou com carinha, eita de parabéns. Se gostou dá um like, comenta aí no vídeo, inscreva. Dá um salve aí Miss Matadora. Tchau, Nelema.